Quando você me diz que está no auge da falta de amor, isso indica claramente como a mente está sempre medindo, está sempre no tempo. Para você dizer isso você tem que estar comparando e ao meu ver está comparando dentro de uma ilusão, porque dá a ideia de que você já teve amor um dia e que agora você está no auge de estar sem amor. Se você for olhar bem fundo, onde é que teve amor aí? Se você tiver que medir alguma coisa, se é que faz algum sentido ficar medindo, você vai poder medir o seguinte, que talvez agora você está no auge da percepção de que nunca teve amor, só isso. Pode perceber a falta de amor. Agora medir que você já teve amor e que hoje está com pouco, é mais uma das ilusões na mente. Você pode ver isso a partir das crianças. A criança não ama não, cara. A criança tem apego, a criança está buscando por segurança. A criança já tem o auto interesse, ela já busca pelas distrações. Então ela fica mais próxima de quem faculta para ela mais segurança e a segurança inclusive de passar para ela as coisas que a distraem. Então não é que ela ama, ela está apegada. Ela não sabe o que é amor. Então nunca teve amor. E a gente vai trocando desde criança de brinquedinho, tá? E os relacionamentos também passam a ser um brinquedinho, que a gente também vai trocando. Então nunca teve essa coisa de amor. Sempre teve foi o cálculo autocentrado e a ilusão de que isso que é proveniente que é proveniente da busca de segurança e da satisfação dos instintos degenerados possa ser amor. Mas não há amor. Nunca houve. E o que nós temos constatado ao longo desses anos de busca de autoconhecimento é que a negação é um dos principais fatores que ocorrem nessa mente adquirida. E uma das negações mais fortes que tem é a negação diante do fato de que não sabemos o que é amor. De que o amor é só uma palavra na nossa mente. É só um condicionamento. Nós não temos essa experiência como uma realidade do nosso viver. Isso é a coisa mais difícil da mente aceitar. De a mente deixar de negar. Para ela aceitar que ela é calculista, interesseira e autocentrada, é preciso muito, mas muito sofrimento. Por isso que eu falo que a depressão é uma bênção. Uma bênção quando ela é observada de maneira correta e não narcotizada para o ajustamento social.